A semana termina ainda com áreas de instabilidade em partes da região norte, centro-oeste e também o sul do país. Uma frente fria muito afastada na altura da costa do estado de São Paulo já quase não influencia mais no tempo. Só que a entrada de umidade que vem do oceano favorece ainda uma chuva persistente sobre a faixa leste dos estados do Paraná e de Santa Catarina, favorecendo até mesmo volumes altos de chuva e um tempo bastante encoberto. Temos riscos de temporais em áreas mais ao norte do Brasil, no sul do Amazonas, Acre e no estado de Rondônia. Já os ventos sopram com rajadas de 40 até 60 km por hora desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o tempo fica firme no estado gaúcho e em grande parte do nordeste e das áreas centrais do Brasil. As temperaturas também são elevadas, máxima prevista de 33 graus em Cuiabá e em Manaus. No Rio de Janeiro temos previsão de chuvas muito rápidas e isoladas, com temperaturas entre 20 e 28 graus. E lá em Porto Alegre, sol entre nuvens e temperaturas amenas, máxima na casa dos 20 graus.